O cara ganhando de 1 a 0 para mim está ótimo. Acho que 1 a 0, manter líder como a gente está mantendo, acho que a gente está aqui 6 jogos, 8 jogos sem perder, excelente dentro de uma competição de pontos escorridos. Pontuando fora, pontuando em casa. Claro, não queremos empatar em casa, sempre fazer o papel de casa, mas aconteceu isso em um jogo em casa que empatamos a isso. Então, se você olhar em números, não é ruim, não é ruim. Você pontuando fora, todos os tiros estão querendo ganhar e a gente consegue ir lá e tirar um ponto deles. Então, claro, você ir lá ganhar, o que a gente sempre busca, o que a gente sempre procura é vencer, mas tirando o ponto deles também está ótimo. E mantendo a primeira colocação como estamos. General, a matemática do adversário individualmente, analisando o adversário individualmente, todos os jogos que o Botafogo fez já, ida e volta, ele conseguiu 4 pontos. Uma vitória em casa e um empate fora de casa. O Volta Redonda é o único time que o Botafogo não conseguiu somar pontos. A vitória se torna ainda mais premente, em virtude dessa matemática, em termos de classificação, não de revanchismo com o Volta Redonda, mas em termos de classificação. Em termos de classificação, sim, acho que são aí uns confrontos diretos. Volta Redonda, são 3 jogos que vai dizer realmente o que a gente quer nessa competição. Então, deixamos muito a desejar no jogo lá em Volta Redonda, que foi um jogo que onde a gente, na palavra correta, não jogamos nada. Tiramos pontos positivos da derrota? Tiramos, claro. Toda derrota, como toda vitória, você tira pontos positivos. Mas deixamos muito a desejar em campo. E aqui, como você disse, foi o único time que a gente não conseguiu tirar um ponto e procuramos, sim, a nossa vitória para o Volta Redonda aqui. Lembrando daquele jogo, eles exploraram muito o lado esquerdo da defesa, no seu caso, os cruzamentos lá no Rio de Janeiro. Aqui, você acha que eles vão ter uma postura mais defensiva em relação àquele confronto? Porque também, depois que foi aquele jogo, Volta Redonda teve baixas, Botafogo teve baixas, teve uma pequena reformulação nos dois elencos. Você acha que a postura de jogar vai ser semelhante ou é que eles vão ter um pouco mais de cautela? Eu acho que eles vão ter um pouco mais de cautela, como todos os times vêm enfrentar nós aqui. Nenhum time que veio enfrentar nós aqui, ele veio, como se diz, para atacar o tempo todo. Não vieram assim em nenhum momento. Eu acho que todos os jogos aqui dentro foram muito difíceis. Como o de fora também está sendo, mas encontrou uma barreira maior. Eles fecharam as linhas ali muito e ficaram esperando um erro nosso para poder sair. E isso, queiram ou não, encontram muita dificuldade. Mas, nesta semana, já estamos trabalhando para isso, nos trabalhos do professor, para que conseguimos, sim, furar essa linha deles, para que possamos sair felizes daqui no domingo com a vitória. Para finalizar da minha parte, o jogo lá de Volta Redonda, vocês apanharam mais que gato de desenho, mais que o tom do Tom Ingeri. Foram recebidos na porrada lá. Até quebraram o dedo do Francis lá, inclusive. Como é que vocês pretendem recebê-los aqui com o reverso disso ou vai entrar todo mundo meio de espírito armado? Não. Espírito armado a gente está sempre. sempre com a anteninha ligada, mas o jeito melhor de mostrar isso é com o futebol. É a gente botar a bola no chão, colocar, tocar, ser rápido nos toques, ter a posse de bola o tempo todo para que eles possam sair daqui bem exaustos com a viagem, que vai ser um jeito bacana de demonstrar para eles o que eles fizeram com nós lá. Até porque, se for para o outro lado, no seu caso, você entra pendurado com dois cartões e corre o risco de ficar de fora. Isso também é uma... Precisa ter um pouquinho de cautela ou você não pensa nisso quando está dentro de campo? Rapaz, a gente... Não é que a gente não pensa, a gente não quer ficar de fora não, né? Mas, se for um caso, um lance que tiver que matar a jogada, claro, não vou fugir disso. Mas, em relação à briga, a ser agressiva, isso aí jamais. Isso aí não é da minha ídole. E eu não penso em fazer isso. Agora, se tiver que matar uma jogada, infelizmente, né? Vou ter que tomar um amarelo. Mas tem jogadores com muita qualidade para poder entrar.